Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 4.500 cópias galera Pessoal, se você quiser ganhar Robrux, é muito fácil, galera, tem um vídeo aí no comentário fixado, galera, assiste o vídeo pra você entender, mas é bem fácil Você vai estar assistindo os vídeos em estreia aqui no canal e as lives, você vai ganhar ponto e trocar por Robrux, beleza? Mas assiste o vídeo aí que tá no comentário e eu vou estar fazendo um vídeo aí 100% atualizado pra vocês logo mais Mas esse vídeo aí já dá pra estar entendendo, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais também, o like é de graça, galera, incentivo eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar essa cabeça aqui de tigre, olha aí como que ela fica ali, parece uma girafa, tigre ou uma girafa? Galera, pra pegar esse item nesse mapa aqui, bora pro jogo que eu vou estar explicando aqui Tamo no jogo, galera, você vai vir aqui, cadê? Deixa eu achar aqui, você vai pegar a missão aqui, beleza? Eu já peguei aqui, então já contou, tava testando aqui, porque ele não tava aparecendo, agora ele tá aparecendo lá Aí qual que é a primeira missão aqui? A primeira missão é você estar equipando uma roupa É só você vir aqui e estar equipando, se você tiver aqui, eu venho aqui e equipa lá, tá vendo? Equipa a roupa aqui, ó, beleza, ó, beleza? Se você não conseguir equipar, você vai ter que estar comprando uma aqui, ó, beleza? Você tem que achar aqui, cadê? Tem um lugar aqui que tem camisas aqui, ó Aqui, ó, camisa, aí você vai e compra aqui a mais barata aqui, beleza? A mais barata, galera, se eu não me engano, é 500 ali, ó, aqui em cima, ó, 500, tá vendo? Então você pode estar comprando aí Como que ganha as moedas? É só você estar jogando ali, caso não dê pra você equipar, galera Porque eu já tinha essa camiseta aqui, eu não sei se essa camisa, ela é de graça ou ela tá à venda aqui Eu acho que essa é a padrão, né? Aí dá uma olhada aí, galera, clica aqui e vê se dá pra equipar Porque eu já tinha ela, porque eu já joguei uma vez esse jogo, beleza? Caso não dê, é só você estar entrando aqui, pessoal Entra aqui, ó, e você vai ganhar as moedas jogando aqui, beleza? É só entrar aqui, ó, vai entrar, vai chegar aqui, vai ter a bolinha aqui, ó É só você esperar, vai aparecer uma bolinha, você pega a sua bolinha aqui, ó Aí você vai aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, e taca a bolinha Marca aqui, ó, pro lado, pro outro aí, do jeito que você quer Aí você vai, ah, vou jogar ali Aí você vem e segura a bolinha e atira Conforme você acertar o buraco lá e acabar a partida Você vai estar ganhando moedinhas aí E você juntando 500 moedinhas, você pode estar comprando a camisa, beleza? Se você precisar comprar, você faz isso, beleza? Pra mim, eu já tinha a camisa, eu equipei e já contou Essa aqui é a primeira missão, beleza? Do item aí, então, ó, vou estar acertando aqui Vamos ver se eu consigo acertar aqui, né? Aí pra vocês verem aí como que funciona Mas é bem de boa, galera, bem tranquilo aqui Pra você estar conseguindo aí fazer aqui a primeira missão Essa é a primeira missão, galera, beleza? Olha lá, aí vou estar acertando aqui Pronto, acertei E ali, quando acabar o tempo Vai estar mostrando ali os pontos, olha lá Já ganhamos ali, ó, beleza? Então é isso que você tem que fazer Vou sair aqui Aí você vai ganhar 500 moedas Vai lá na loja de roupa Cadê? Acho que é aqui, né? É aqui, sei lá Aí você compra aí a camisa, como eu falei pra vocês E equipa, caso você não tenha aqui a padrão Mas eu acho que você já vai ter a padrão aqui Você já vai poder estar equipando Só clicando equipando E você vai estar completando Completou a primeira? Você vai clicar aqui pra pegar a segunda Mas não tá disponível ainda Tá vendo? A próxima é daqui 20 horas E você tem que fazer 3 missão pra estar ganhando o item Então completa aqui daqui 20 horas Depois mais 20 horas É, 24 horas Você vai conseguir Então é de 20, 24 horas Que pelo que eu vi que libera a missão Se você fizer agora Quando zerar ali Você vai estar fazendo de novo Completando 3 missão Só clicar aqui E tá reivindicando o item aí Então é isso, galera O que vocês tem que fazer Pra estar pegando esse item As missões são bem fáceis, galera É bem básica mesmo É, joga em tantas partidas Acerte o barril Missão bem de boa Compre um item ali na loja Que nem outra vez Ela comprava uma bolinha aqui Pode ver que eu até comprei, ó E equipei Entendeu? Às vezes ele fala pra comprar um taco É bem de boa, galera Missão bem fácil Item bem fácil De estar se ganhando aí Beleza, pessoal? Então é isso Todos os links estão na descrição Desse vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau E tchau